Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Estava circulando nas redes sociais que o cantor Marquinhos Vocalista da banda Cintura de Mola tinha falecido E eu vou mostrar pra vocês toda a verdade dessa história E como foi que isso surgiu aí nas redes sociais pra tomar tanta repercussão Mas antes de me odiar o conteúdo eu gosto de deixar pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Mocó da Pisadinha e MH da Baixada Uma mistura de piseiro com funk que vem dando o que falar O nome da faixa é O Bandida E eu postei primeiramente lá no meu Instagram E as pessoas gostaram bastante Enfim, veja um trechinho Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho aí do cantor Mocó da Pisadinha e MH da Baixada Música muito top que vale a pena você conferir E só lembrando a vocês que ela está disponível em todas as plataformas digitais Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá E dar aquela velha conferida porque vale muito a pena E como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Marquinhos Vocalista da banda Cintura de Mola O que é que acontece rapaziada? Estavam surgindo rumores nas redes sociais que o cantor tinha falecido E de imediato essa notícia tomou grandes repercussões Digamos de passagem que de nível nacional Inclusive eu postei isso lá no meu Instagram que estava circulando essas notícias e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês de onde meio que surgiu essa notícia Veja um vídeo aí em que um perfil lá do Quai acabou postando e essa notícia repercutiu Será lembrado por todos os brasileiros Descanse em paz A minha mulher viu, a minha nega reclamou Eu com a rapariga Rapaziada, o cantor Marquinhos da banda Cintura de Mola Acabou se pronunciando sobre essa situação Cara, uma notícia muito triste aí E lamentável que em pleno 2022 Onde a internet está avançando Tem pessoas com um coração tão ruim De inventar uma notícia como essa Vou mostrar pra vocês o pronunciamento de Marquinhos vocalista aí da banda Cintura de Mola Bem pertinho, vai sair legal Bora, bora minha galera fozeira Tomando aqui um café muito triste aí Essa galera que fez essa brincadeira aí Tola no carro que o velhinho morreu, né Eu acho que é uma brincadeira meio sem graça E quero dizer, meus fãs, meus parentes Essa brincadeira afeta até os parentes da gente Que tá lá na Bahia, primo, logo Fica uma notícia dessas, fica meio ruim Mas graças a Deus, tô com saúde Tomando um cafézinho aqui com meus amigos aqui da padaria Agradecendo o carinho de vocês Valeu, gente Tamo junto aí, galerinha É Face New Pois é rapaziada, como vocês viram aí Marquinhos se pronunciando sobre essa situação Muito lamentável isso, velho Muito lamentável mesmo E enfim, rapaziada Deixa aqui embaixo o comentário O que é que vocês acharam aí Dessa notícia fake Eu mesmo, particularmente, acho que Marquinhos Até deveria entrar aí com o processo Contra esse cara que fez isso, velho Porque eu acho assim Que a internet não é terra sem lei E você inventar uma fake news como essa E como eu falei em um vídeo que eu postei no Instagram Um vídeo como esse pode acabar com a família Por exemplo, a mãe do cara Uma tia, um irmão Vê uma notícia como essa Sente de coração E aí pode acabar sentindo ali um ataque Alguma coisa Mas enfim, rapaziada É isso para o vídeo de hoje Mostrando para vocês essa notícia Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Espero você a qualquer momento Tamo junto